11 horas e 46 minutos, nós começamos a edição de hoje falando de uma tentativa de assalto a uma cooperativa de crédito aqui em Cascavel. Acabou agitando o setor de segurança pública. E por isso a gente faz contato direto já com o Ismael Elias, que tem as informações sobre essa correria toda. Êxito da polícia, Ismael. Bom dia. Bom dia, Ismael. Olá, Ivan. Olá, Fernanda. Bom dia pra vocês. Bom dia também, cara telespectador. Isso mesmo, Fernanda. Apesar dos homens terem se mobilizados para assaltar esta cooperativa de crédito que fica às margens da BR-277 aqui em Cascavel, eles não se deram bem. Inicialmente o plano deles era levar uma certa quantia em dinheiro. Eles até chegaram a se passar por pintores para poder entrar nesta cooperativa. Logo, teriam rendido o funcionário que lá estavam e após isso eles fugiram de lá. Um dos homens acaba por ficar em frente à cooperativa de crédito com uma motocicleta. Ele faz várias rondas e espera o momento exato para que possa dar carona ao seu comparsa, que já estava na cooperativa de crédito. Um deles chega, então desce da moto, vai até a cooperativa, enquanto o outro fica fazendo rondas. Momentos mais tarde, a polícia identificou o local em que eles fugiram. É uma estrada rural, como você percebe na imagem, eles fugiram sentido à região de Corbele, ali aquela região norte da cidade de Cascavel, quando acabaram por encontrar os policiais militares. Eles estavam nesta moto e com essa moto eles estavam tentando então dar a fuga quando foram abordados pelos policiais. Eles não são daqui, são do Maranhão, estavam há pouco tempo na cidade de Cascavel e moravam na região do bairro Floresta. Mas agora, presos foram conduzidos para a delegacia cidadã aqui da cidade de Cascavel. Você vê o armamento que eles estavam utilizando, um revólver com munições e essa quantidade de dinheiro, aproximadamente 50 mil reais dentro de uma mochila. O golpe deles não deu certo, isso também porque houve o apoio do BP Moa por parte da Polícia Militar. Olha, a moto que faz este trânsito em frente à cooperativa que fica às margens da BR-277, enquanto um está na agência, o outro fica dando voltas para verificar se existe alguma movimentação por parte da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que até mesmo tem um posto perto de onde foi este assalto, e também por parte da Polícia Militar. Momentos mais tarde, uma viatura da polícia chega e aí é que ocorre o desdobramento desta ocorrência. Os dois foram presos, a arma foi apreendida e o dinheiro levado desse caso de assalto foi recuperado pelos policiais e agora tudo já está na delegacia da Polícia Civil e a polícia vai encerrar este caso. Mas essa não foi a única ocorrência que mobilizou a Polícia Militar nas últimas horas. Veja os principais destaques.